Meu Deus do céu, ela é uma policial interesseira! Bora jogar Brookhaven comigo? Olá, meninos e meninas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, no vídeo de hoje, eu vou aprontar no Brookhaven, porque a gente sempre apronta no Brookhaven, né? Mas vocês só vão ver o aprontor aqui se você deixar o like e se inscrever no canal. Então, let's go! Let's bora! Gente, eu tô no Brookhaven e hoje eu resolvi ser uma ET. Sim, gente, eu precisava ser uma ETzinha hoje, então eu falei assim, ó, cada vez que eu vou jogar Brookhaven, gente, eu vou me disfarçar de alguma coisa. Então já mandem ideias aí do que eu vou me disfarçar, que hoje eu virei uma ET. Sim, gente, eu sou essa ET aqui. Eu achei que ficou bonita! Qual nota vocês dão de 0 a 10 pra minha ETzinha aqui no momento? Ai, gente, sério, arrasei! E hoje eu quero fazer um RP estilo ET. Tipo assim, uma casa, tipo, vibe ET, sabe, tudo de ET? Ah, sei lá, tipo, tá sempre acontecendo muita coisa aqui no Brookhaven. Vamos até dar uma observada do que que tá acontecendo aqui. Mandrake, né? Mas sempre tem um Mandrake, né? No Brookhaven normal. Cavalo ali, moto... É, coisa normal de Brookhaven mesmo, né? Então a menina aqui que tá mudando o rostinho. É sobre isso e tá tudo bem. Tem policial, tem cavalo, tem tudo, né, gente? Padrão de Brookhaven, né? Let's go! Agora, galera, eu vou colocar o meu carinho e vamos pra nossa casinha, porque eu quero fazer tudo no estilo ET, né? ETzinho, ETzinho com a penguinha. Então vamos lá. Eu quero colocar um carro chique. Um carro, assim, da Game Pass pra gente ficar, assim, naquele estilo, galera. Pra ficar bem... Cachau, sabe? E eu quero ser um ET. Então eu tenho que colocar uma cor, tipo, de ET, sabe? Eu acho que, tipo assim, tem roxo e verde, mas eu acho que vou colocar um verde, assim, pra ficar, tipo, cara de bem ET. Não sei. Vocês estão entendendo a ideia? Quem vocês acharam do meu carro? Eu achei o carro muito estiloso! Eu achei o carro muito bonito, tá, querida? Dá licença. Oi! Tem gente dando oi aqui pra... Nossa, meu menino vai continuar me acropelando, minha filha. Dá licença, tá? Achando o quê? Oi! Oi, meu policial já... Calma, eu não fiz nada, hein? Eu sou inocente. Oi! Eu sou inocente, eu juro que... Qual casa você mora? Não tenho casa ainda. Tô sem abrigo. Tô sem casa. Tô sem casa! Tô sem casa. Tô sem casa ainda. No momento, eu não tô tendo casa, tá? Eu tô meio, meio assim, abandonada mesmo, tá? Eu já tô liberada, policial. Então, vamos lá... Ah, gente! Nossa, olha que assistência, né? Brook Heavy, policial aqui, me dando um suporte, me ajudando... Eu gosto sim! Eu gosto sim, gente! Porque, olha isso! A policial vai lá comigo pra eu colocar a casa, pra, tipo, eu não correr risco de ninguém me assaltar, de não acontecer nada de ruim. Gente, é sério! A segurança do Brook Heavy, incrível! Sério mesmo! Adorei! Adorei! Tá, tá, tá? Eu acho que eu vou colocar aqui mesmo, tá? Policial, muito obrigada! Muito obrigada! Você foi muito humilde! Obrigada! Obrigada demais! Obrigada, querida! Obrigada! Obrigada! Gente, ela me deu um suporte, assim, sabe? Ela foi muito, muito gente boa! Sério mesmo! Olha isso! Que humildade, né? Que humildade! Eu vou colocar agora uma casa, né? Que ela falou... É aqui mesmo que vai ser... Sim! Sim, 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 sim! Obrigada! Tudo bem por aqui! Tudo bem por aqui! E tem um menino com um cavalo, tipo, do nada aqui! Entendi! Nossa, a base vai ser boa aqui! Base? Não, mas eu não vou fazer RP de polícia, não! Eu não sou, não, 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 não vai ter RP de... Não vai ter RP de polícia, não! Eu acho que ela tá confundindo, achando que eu vou ser policial, mas vira... Olha pra minha cara! Eu sou um ET! Eu não sou policial! Eu sou um ET, tá? Tudo bem, galera! Eu vou colocar agora a minha casa... Eu sou policial! Sim, eu tô vendo, eu tô vendo! Relaxa, relaxa! Tá, eu vou colocar uma casinha muito, muito bonitinha, gente! Só que eu não sei qual! Tipo, eu queria uma vibe de ET! Tem uma casa vibe de ET? E eu vou precisar de um disfarce! Ah, ela é um ET e vai precisar de um disfarce! Entendi! Eu vou colocar essa casa aqui, gente, que parece um laboratório, tipo, uma vibe meio ET, eu achei boa! Por isso, eu vou ficar aqui! Não, pode ir pra lá! Não preocupa comigo! Qual o meu quarto? Gente! Qual o meu quarto? Que isso? Minha querida! Minha querida! Estão invadindo a minha casa ainda! Os policiais ainda! Porque ele também é policial! Não é possível, gente! O que deu que os policiais estão aqui invadindo? Gente, tá tudo bem? Policiais loucos aqui na cabeça? Que isso? Essa casa não é tão boa, é melhor mudar! Que? Que? Quem é esse povo que eu nunca vi? Ele tá cheio de policial na minha casa, mas eu nem sei quem é esse povo aqui, gente! Parceiro, parceiro, você não acha? Parceiro, você não acha? Acho que ela tá perguntando! Hã? Que casa? Essa casa tá ótima! Essa casa, eu gosto! Eu gosto! Porque eu quero uma vibe de ET! Tipo, sei lá, tipo, cientista e afim! Sei lá! Eu gosto dessa casa, policial! Arthur, ela tem que mudar, né? Por que que eu tenho que mudar de casa? Por que agora eu vou ser marida do Brookhaven e não mudar de casa? De acordo com a lei! Que lei, gente! Que lei! Eu não tô entendendo nada! Tem lei agora no Brookhaven? Gente, eu não tô sabendo dessa lei! Alguém me explica melhor isso aí? Como assim lei no Brookhaven? A lei 3! Lei 3? Gente, se você também não conhece essa lei e nunca virou a vida, deixa o like aí no vídeo! Porque eu não faço ideia do que ela tá falando! Eu não faço ideia! Que isso? Não conheço, não conheço, fia! Não conheço! Me explica! Eu nunca vi essa lei, gente! É verdade isso ou ela tá me enganando? Gente, você tá achando que ela tá me enganando? Sei lá! Tô com o sentimento que ela tá me enganando! Não sei! Menina! Gente, tá à prova comigo! Sei lá! Tô sentindo uma vibe meio tensa aqui! Vai ter as leis! Gente, eu vou colocar minha casinha roxa aqui! Que era a minha ideia! Ih, eu não tô entendendo essa menina! Porque eu tô fazendo a minha vibe ETzinha aqui da minha casa! Com licença! Um policial pelo menos já saiu! Cadê a outra? Eu vou trancar minha casa aqui, quero nem saber! Ai, gente! Eu não tô... Cadê ela? O que ela tá fazendo aqui? O que é isso? O que é isso, fia? É, mas gente, eu nem conheço essa menina! Você poderia ir... Porque eu não quero expulsar a polícia pra eu não ser presa, né? Mas você poderia ir embora pra essa casa? Você pode ir embora agora, né? É, querida doce, eu vou de... Meu quarto! Ela simplesmente colocou as coisinhas que falou que eu tinha o quarto dela, né? Não! Não, não, não! A ET vi que não mora com ninguém! É, eu sou uma ET isolada! Eu não tenho... O que é isso? Não, ela tá doida, ela tá doida, gente! Ela não tá batendo bem na cabeça! Eu acho que você não tá entendendo! Nós escolhemos sua casa pra usar! Mas eu não! Mas eu não, tá louca? Eu não sei quem é você! Vai embora! Vai embora, vai embora, por favor! Dixão, eu não conheço ela! Vocês já viram essa menina? Porque essa policial aqui eu nunca vi na vida! A polícia vai ter uma base aqui! Que base, que base, que base, que base! Você vai ir contra a lei? Se eu for! Qual que é o problema? Se eu for, o que vai acontecer, hein? Agora eu quero estar... Ela tá com cara de brava! Ela tá irritada comigo! Eu não fiz nada! Eu sou uma velha tamponesa! Eu não fiz nada! Você vai preso e eu fico com suas coisas! Gente, pode isso agora? Ficar, me prender assim? Eu não fiz nada! Eu não fiz nada! Quer dizer a polícia fica! Quer dizer a polícia fica... Não, então quer dizer que ela vai ficar com as minhas coisas! Uhum! Eu tô achando que ela tá tentando me enganar, gente! Uhum! Sei! Sei! Gente, eu... Agora vai circulando! Gente, eu não tô acreditando! Por que tem um lanche aqui, né? Eu nem coloquei esse lanche aqui! Eu quero decorar a minha casa do meu jeito! E essa... Meu filho, eu vou ser... Dá licença! Sai! 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 Sai logo! É sério! Eu tô perdendo a minha paciência! Sai! Aqui é a base dos ETs! Aqui é base dos ETs! Não é disso! Gente, ela é louca! Ela não bate bem da cabeça! Aqui é a base dos ETs! Sabe ler? Não perturbe! Essa casa é minha! Tô com muita raiva! Tô com muita raiva agora! Tô com muita raiva dela! Essa casa é minha! Dá licença! Dá licença! Ai, quer saber, gente? Vou pra outra casa! Vou fazer uma outra base também! Tá me estressando já! Ai, sério! Ai, eu esqueci que eu traquei a casa! Abre porta! Abre! Gente, sério! Eu vou tirar essa casa! Quero ver! Quero ver! Quem é que vai mandar aqui em alguma coisa? Ai, que chata! Sério mesmo! Eu tô quietinha na minha! Olha lá! Nossa, essa policial é muito chata, gente! Sai do meu carro! É sério! Vaza! 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 Vou colocar uma casa na rua! A ET vai morar na rua agora, gente! Preciso que você saia! Sai da onde? Da onde, fia? Ela tá falando que eu preciso que eu saia! Eu que quero que você saia, né, querida? Você tá dentro do meu carro, sendo que eu não te chamei, né? Tudo bom? Esse carro agora é da polícia! Ai, meu Deus! Ela é tão iludida! Como assim, da polícia? Por quê? Eu não fiz nada! Eu sou uma ETzinha fofa! Mais ou menos! Porque eu sou meio esquisita, mas... Por quê? Não, não! Esse carro é meu! Porque a lei 4 diz isso! Que lei 4? Quê? Gente, ela vai roubar o meu carro! Eu não acredito! Não! Eu consegui entrar! Esse carro é meu! Esse carro é meu! Ai, sério! Ela já tá me estressando! Ah, sei lá, gente! Eu não sei! Ela cismou comigo! Falou que era a base! Eu vou tirar esse carro! Vou tirar esse carro! Quero ver também! Não vai... Não vai... Vou morar em lugar nenhum! Sai! Você não é da polícia! Fala assim, querida! Querida! Eu tô indo embora! Ei! Vou usar uma motinha! Agora eu vou usar uma motinha! Porque a motinha, pelo menos, eu vou ficar quietinha na minha! Ninguém vai... Meu carro não vai chamar atenção! Eu vou conseguir fugir dela! E tá tudo certo! Ai, sério! Será que tá legal? Será que tá legal? Será que vai ficar... Ah! Irritada! A da Game Pass? Por que ela quer saber se é da Game Pass? Ahn... Por quê? Peraí, gente! Não é possível que a policial é interesseira, né? Não! Porque ela tá perguntando de Game Pass, onde vai ficar com a minha casa... Ela falou que a minha casa era... Era... Que ela queria outra casa! Vocês lembram ela falando que era pra eu mudar de casa? Tô achando que essa policial é interesseira, gente! Porque senão a polícia vai ter que confiscar! E se não for? E se não for da Game Pass? E aí? Tá de boa? Se não for da Game Pass? Ai, tudo bem! Eu tô falando que, tipo, literalmente ela vai pegar o meu carro... Se for da Game Pass? Ué! Ué! Tem alguma coisa errada aí! Com licença! Gente, eu tô entendendo nada! Achamos uma base! Achamos uma base? Ah, não! Ela não vai pra uma casa de uma pessoa prêmio, né? Eu não tô acreditando nisso! Eu não tô... Ah, pois agora eu vou espionar ela também! O quê? Essa casa aqui é prêmio! Essas duas casas são prêmios! Eu não acredito! Tipo, ela é uma policial interesseira! Ela vai falar que vai confiscar a casa das pessoas! Eu não tô acreditando nisso! Pois eu vou atrás pra ver, porque eu sou curiosa! Gente, eu tô chocada! Como assim? Ai, meu Deus! Eu tô invadindo a casa! Mas eu juro que é só pra espionar! Ai, meu Deus! Tirou a casa! Meu Deus do céu! Meu pai amado, a policial tá lá do outro lado! Gente, deu muito ruim! Gente, ela vai falar com o povo! Ela vai falar... Meu Deus do céu! Ela é uma policial interesseira! Eu falei que eu não ia colocar... Parada! Ela não para quem não é prêmio! Ela só quer parar quem é prêmio, gente! Eu tô chocada! Tirar as casas! Se tiver alguma outra prêmio, certeza que ela vai! Por que ela não vai confiscar? Eu vou perguntar! Por que você não vai confiscar aquela ali? Só sobrou você! Vai na casa cinza! A casa cinza, gente, não é casa prêmio! Coloca uma nova base! Vai na casa cinza! Achei muito legal lá! Achei muito legal lá! Uhum! Aquela não serve! Gente, é interesseira! É interesseira! Quem também acha? Não, gente, não é possível que seja só eu! Quem também acha que ela é muito interesseira? Eu tô chocada! Menina, eu sou policial! Eu entendo! Gente, não! Não acredito nisso! Ela é! Ela é uma policial interesseira! Sério mesmo! Entendi, entendi, querida! Entendi, entendi! Coloca a minha moto também! Vou colocar! Eu vou colocar uma moto que não é prêmio, não é nada! É a que todo mundo tem acesso, só pra ver! A reação dela! Pode usar! Vou falar, pode usar, polícia! Pode usar! Pode usar! A de entregador? Sim! Eu gosto dela! Eu acho linda! E o pior que eu gosto dela mesmo! Eu acho... Coloca a certa! Certa? Como assim? Certa? Certa o quê? A moto que eu não tá torta, não! Ela tá bem certinha ali! Se não vai ser presa... Ela tá falando que vai me prender se eu não colocar uma moto premium da Game Pass! A da Game Pass! Você! Eu vou falar! É uma interesseira! Uma interesseira! Gente, sim! A policial é interesseira! Eu não tô acreditando nisso! Gente, tem outra premium no server! Eu sou uma policial! Tem uma premium que eu acabou de falar aqui! Gente, certeza! Não, sério mesmo! Não vai dar... Não vou dar segundos! Porque com certeza ela vai atrás dessa outra! Gente, ela não quis pegar minha motoca! Aninha, onde você tá? Eu falei com vocês! Eu falei com vocês, gente! Juro! Eu sabia! Eu sabia que era interesseira! Eu reconheço uma interesseira de longe! Eu reconheço! Eu reconheço uma interesseira de longe! Eu não tô acreditando! Ela tá indo atrás da menina que é premium pra ela falar! Ah, eu sou policial! Que aí você... Ai, bati a moto! Gente, eu tô desacreditada! Eu não sei nem cadê a tal da Aninha! Mas ela sumiu e tipo assim... Gente, eu tô chocada! Eu tô chocada! Tipo, eu tô seguindo a policial, mas eu já cheguei à conclusão que de fato ela é interesseira! Quem também acha? Gente, cadê a tal da Aninha? Eu tenho que achar essa Aninha antes dela! Cadê? Vamos ver as casas! Vamos ver se eu acho a casa da Aninha aqui! Gente, a Aninha não tá colocando... É na praia! Ela tá indo é pra lá, então! Olha isso! Depois eu vou até ela transportar pra lá! Gente, ó! Vou ficar dentro do marco, só pra vocês verem! Certeza que ela vai... Eu falei que ela ia aparecer aqui! Olha ela aqui! Vamos ver o que ela vai falar! Gente, é um tanto de Minions aqui! Que bonitinhos! Que fofos! Gente, o que é isso? Olá! Gente! Eu não acredito! Eu não acredito! Ela vai falar com o povo também? Não! Preciso confiscar o navio! Porque é da Game Pass! Tudo que é tipo assim, rico, luxo... Ela quer confiscar! Estamos atrás de um fugitivo! Ela enviada o meu desculpe, esfarrafada! Gente, tá todo mundo ignorando ela total! Ele é muito procurado! Ela tá falando que tem um fugitivo! Ela vai roubar o navio! Eu não acredito! Eu vou avisar! Vou falar! Gente, tá roubando o navio lá! Vou falar! Eu vou ser fofoqueira! Vou! Se eles não me banirem! Gente! Gente! Tão roubando lá, ó! Pegaram... Pegaram o navio! Pegaram o navio! Tô avisando, né? Que eu sou amiga lá! O navio já não tá mais lá! Pegaram o navio! É sério! Pegaram o navio! Vai lá resolver! Ó! Eu vim aqui! Fui amiga! Avisei! Agora é com vocês, tá? Até mais! Pegaram o navio! Já não é mais problema meu! E ela pegou mesmo! A lancha da Game Pass! Eu tô chocada, gente! Os interesseiros não acabaram nesse Brookhaven! Eu jurei que, de fato, eles iam parar, mas não! Olha isso! O pessoal tá aqui! Ela é muito interesseira! Eu não acredito que eu encontrei uma policial interesseira! Ai, gente! Ela ficou me perseguindo, me enchendo o saco! Mas agora eu fiquei na paz, né? Porque ela foi atrás de coisas de outros prêmios e tudo mais! Eu quero saber! Eu vou fugir! Gente! Só que assim! Eu quero que vocês me falem qual o próximo tema que eu vou me disfarçar aqui no Brookhaven! Que eu quero muito me disfarçar pra continuar explorando as pessoas, fazendo desafios, testando-os! Eu quero, inclusive, gente, trollar o Sandy Brocas, tá? Pra quem não sabe, Sandy Brocas é meu namorado e eu quero muito trollar ele! Então, mandem ideias de trollagens aí! Desafios que vocês querem! Que a Vi com o Baby vai fazer, tá bom? Gente! Estou aqui, então! A ETzinha do momento, né? Está aqui no pedaço! Para dizer que é isso! Acabou o vídeo de hoje, gente! Mas lembrando que postamos vídeos aqui segunda, quarta e sexta-feira, tá bom? Então, eu vejo você no próximo vídeo! Adorei o desafio de hoje! Foi muito caótico! Foi bem intenso! Achei que eu ia ser uma ETzinha muito fofa! E ia me divertir, mas não! Eu fui perseguida por uma interesseira! E tá tudo bem, né, gente? Então, se você gostou, não esquece de se inscrever! Deixar o likezinho! Um mega beijo gigante aqui da Vi com o Baby! Te vejo no próximo vídeo! E fui!